Boas pessoal, hoje vamos receber no 100 Truques um jovem que com o passar dos anos foi subindo de grau a degrau naquilo que podemos chamar de reconhecimento no tão concorrido mundo dos DJs. Senhoras e senhores, com vocês, Bruno G-Star. Eu nasci em Angola. Em Angola, onde? Luanda. Eu vim para Portugal já bebê, tinha dois anos e qualquer coisa. Mas tu és uma pessoa que mesmo assim viveste a cultura de Angola? Vivi isso em Portugal, com os meus pais e conheci um pouco da cultura já em Portugal. E como é que foi a tua infância? Tu moraste em Portugal, a tua infância tu passaste onde? Pronto, vim com a minha mãe, era pequeno, acho que ainda passamos pela margem sul. Depois fomos para Lisboa. Fomos para a Quinta Grande, que era na Charneca, que hoje em dia já não existe, é o Lumiar. E eu cresci, cresci aí. E como é que tu eras na escola? Como é que eras com os teus amigos? O que é que tu vivias nessa época? Eu cresci, cresci num bairro, não é? E era um pouco, um pouco traquina. Um pouco? Um pouco, não muito. Nunca fui, nunca foi da minha pessoa ser, mas como há sempre aquele convívio de rua, não é? Nós crianças estamos mais na rua. Hoje em dia já é diferente, as crianças estão mais em casa a jogar Playstation, mas antigamente era assim. E isso refletia-se na escola? Sim, sim. Gostavas da escola ou só ias para passear? Gostava da escola, mas havia ali muita brincadeira, então... Pois, gostavas da escola para brincar, não é? Também. Toda a tua vida praticamente viveste em Portugal? Sim, sim. E tu conseguiste absorver um pouquinho da cultura de Angola através dos teus pais? Dos meus pais e, pronto, eu vivia no sítio onde eu vivia, também tinha uma comunidade muito grande de africanos, não é? Cavardianos, mais cavardianos e angolanos. E então, a cultura, não propriamente em África, mas ali sentia tudo aquilo, as comidas, música, muita música sempre. Muita dança. Sim, sim, sim. E era quase como se estivesse lá, mas cá em Portugal. Exatamente. Lá em Portugal. Lá em Portugal, exatamente. E a música, como disseste, havia muita música, mas tu gostavas de música de uma forma diferente? Algo que te atraía de uma forma que te fizesse seres DJ hoje? Eu nunca me imaginei como agora, não é? Ou ser DJ, ou viver disso, nunca me imaginei. Mas nós, africanos, sempre ouvimos música desde muito novos. Desde a barriga da minha mãe. Completaste 15 anos de carreira. Sim. Estás há 15 anos a trabalhar como DJ. Sim. Tu fazes apenas o trabalho de DJ ou tu tens outra ocupação? Atualmente, só mesmo DJ. Só mesmo DJ e um projeto que é B-Studies. Podemos falar mais tarde, não é? Sim. Tenho muitas dúvidas sobre isso que já vou perguntar. Antes disso, eu quero saber como é que tu ingressaste nessa carreira de DJ? Comecei muito cedo. Eu fui para a Inglaterra, para Londres. Na altura, tinha 16, 17 anos. Entretanto, fui para lá. Penso que não fiquei. Antes de um ano, regressei a Portugal. E quando eu cheguei a Portugal, eu, pronto, vi o meu irmão naquela brincadeira de música. Ele sempre gostou de música. Eu sempre o ouvia, ouvi música, os meus pais também. E ele, desde, pronto, muito cedo, sempre ouviu música, sempre gravou música. E gostava muito mais de música do que eu. Entretanto, eu, quando regresso de Londres, ele já estava, já tinha noção do que era ser DJ, entre aspas. Fazia lá umas brincadeiras em casa. E eu ouvi aquilo, era ele e um amigo, eu ouvi aquilo e gostei. E quando regresso a Londres, eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu disse, bem, vou comprar aqui um aparelho e vou também treinar em casa. E começou assim. Pronto, naquela brincadeira, houve um dono da discoteca, na altura, que era a discoteca que mais batia lá. Ele frequentava lá a casa onde eu vivia e viu-me, tipo, a misturar. E ele disse, sim senhora, olha, eu tenho uma situação lá na discoteca que vou precisar de um DJ. E acho que vais ser tu. Eu, como assim? Sim, vais ser tu. Deixa-me só resolver aí uma situação e eu depois ligo-te. Passado, acho que nem uma semana, ele ligou-me. Olha, Bruno, podes começar. E eu, pá, assim meio assustado. E foi assim. Começou assim meio que de repente. Fazias por fazer, alguém viu e acabou por te chamar para tu tocares. E como é que foi a tua primeira experiência? Acho que eu senti-me um bocado assustado, não é? Tipo, ver público, não é? Uma coisa é eu em casa, estou ali na brincadeira, eu sozinho. Outra coisa é, tipo, estar em 300, 400, 500, 600, 700 pessoas às mãos. Mas saíste bem? Conseguiste tocar bem? Sim, imaginário. Conseguiste perceber que ias fazer aquilo mais vezes? Inicialmente era, sempre foi uma brincadeira, não é? Não era, era uma... Digamos que eu não levava a sério como me levo hoje em dia. Hoje em dia eu vivo disto, é diferente. Pronto, naquele tempo não, era mais... Pronto, era uma coisa que eu gostava de fazer. Mas não era nada de sério, nem nunca imaginava que futuramente fosse o meu trabalho. De onde surgiu a ideia de que, de uma coisa que tu fazias por fazer, tu poderias passar a fazer como um trabalho, como ganhar dinheiro com isso? Porquê que de repente tu decidiste fazer disso um trabalho? Não, mas eu, quando comecei já ganhava, deram, pronto... Pagaram-te, mas mesmo assim não era a tua prioridade, não era aquilo, fazias por... Não, eu fazia aquilo, aquilo era como se fosse um trabalho, mas de fim de semana. E então porquê que decidiste passar a fazê-lo sempre? Porque começou a ser mais... E necessariamente foi muito bom ou porque tu realmente gostavas muito e querias fazer só aquilo? Começou a ser mais sério, mais pessoas começaram a chamar. É natural que com o passar dos anos, nós também vamos mostrando o nosso trabalho, tornamos-nos reconhecidos e pronto, as pessoas vão chamando e começa a ficar mais sério. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Então tu disseste que a primeira casa foi em Londres? Sim. Mas depois continuaste, ou voltaste para Portugal e ficaste a tocar a... Eu... e vinha sempre. Então tu estavas sempre a tocar Londres? Sim, sim. E isso também acabava por beneficiar? Sim, também, bastante. Criavas nome em Londres e depois vinhas para Portugal e criavas nome. Em Portugal foi fácil entrares no mercado? Eu quando cheguei a Portugal organizava umas festas e... E era pronto, era... Foi fácil sim, porque digamos que no sítio onde eu vivia não havia assim DJs, não é? E pronto, eu passei a ser uma referência ali, não é? As pessoas gostavam de festa, festa tem que ter um DJ. E lá estava o Bruno. Não era o G-Star ainda, mas pronto, ainda não tinha escolhido um nome artístico. Era só o Bruno. Sim, isso são coisas de pessoas com mente empreendedora. Quando eu digo isso é... Tu, para mostrares o teu trabalho, não precisas ficar à espera que os outros vão fazer festas ou que te chamem para ires à discoteca deles. Tu ias para Portugal e organizavas as tuas festas. Como disseste, cresceste num bairro. Sim. Havia muita música, havia pessoal. Com certeza acabavas por ser conhecido. Sim, sim. E usaste esse teu conhecimento, o teu talento, para começares ali a divulgar o teu trabalho. E saíste muito bem. Disseste, na altura, não tinhas nome artístico? Não, não. O que é que tu fizeste? O que é que te surgiu? Ou qual foi a tua ideia para escolheres o teu nome artístico? Na altura era Bruno G. Bruno G porque é Bruno Gouveia. E então surgiu de Bruno G o Star. Star é estrela. Não tem nada... Há pessoas que confundem um pouco com G Star marca de roupa, não. Bruno G porque eu sou Bruno Gouveia e o Star é de estrela. E assim ficou. Depois de começares a organizar as tuas festas, certamente começaste a ser chamado para tocar em discotecas, em festas de outras pessoas. Pronto, vivi em Londres, não é? E lá, foi lá que eu comecei como DJ e já era reconhecido lá. Aqui ainda não tinha entrado no mercado de DJ, não é? E então era um pouco difícil, tipo, eu viver disso em Portugal, não é? Fui batalhando, fui batalhando até que consegui entrar no mercado e hoje em dia ser o Bruno G Star e ainda continuar aqui como DJ, não é? Exatamente. Quando começaste a ganhar o reconhecimento em Portugal, como é que os teus colegas DJs receberam-te? Começaram a ouvir e tiveram... Não houve outra chance. Eu pergunto isso porque muitos DJs dizem que foi difícil, o fulano sabia que eu ia tocar, tocava as minhas músicas, ou o fulano tentava barrar-me. Sim. Então eu quero saber se tiveste algum desse tipo de problema. Todos nós estamos nessa luta, não é? Uns lutam mais que outros, uns desistem e acho que as coisas estão mesmo dessa forma. Nós temos que lutar pelos nossos sonhos, não é? Por aquilo que nós queremos. Há pessoas, há umas pessoas que nessa luta bloqueiam outras pessoas, há pessoas com mente fraca se calhar desistem. Isto é uma luta, não é? De antes, de agora e no futuro, vai ser sempre assim. Sim, sim, sim. Lógico que sim. Tu disseste que antes não vivias ou não dava para viver da carreira de DJ em Portugal, mas hoje tu vives disso. Sim, sim, sim. Eu quero saber como é que foi, como é que tu agiste, tu como uma pessoa que está a gerir a sua própria carreira, até depois podemos falar sobre isso para saber se tens algum manager, se tens pessoas que trabalham contigo, aí falamos da empresa. Eu quero saber como é que tu, ao longo da tua carreira, foste fazendo com que os outros respeitassem os teus cachês. Não é fácil. Estou a perguntar isso porque é muito difícil. Sim, sim, não é fácil, não é fácil. E o que é que acontece? Hoje em dia as pessoas, vamos supor, contratam um artista. Um artista, nesse caso eu também sou um artista. Mas as pessoas contratam um cantor, para eles é diferente, é um artista. Um DJ, há muita gente que não vê da mesma forma o DJ como se fosse um artista. Então, eles já sabem que o cantor, eles têm que pagar 50% antes, na altura do show, antes do show, têm que pagar os outros 50%. Tem que respeitar o artista, não é? Só que nos DJs, hoje em dia, isso já está a mudar. E já olham para os DJs de outra forma. Mas, se calhar, há pouco tempo atrás, não era bem assim. E achavam... Aliás, nós também acabamos por ter muitos amigos. E isso, às vezes, acaba por estragar na relação que toca ao trabalho. Porque uma coisa é nós sermos amigos, outra coisa é eu ir trabalhar. As pessoas interpretam como tu és meu amigo, tu tens que vir aqui quase como se vesses-me fazer um favor. Não, eu vou trabalhar. Eu não vou fazer favor, vou trabalhar. Isso é um trabalho. É a mesma coisa que se fosse um cantor, né? Eles já sabem que ele vai lá e tem que receber, e o cachê dele é aquele, acordado. No nosso caso, DJs, como muitas das vezes, às vezes as festas até são dos nossos amigos, eles, muitas das vezes, não querem respeitar isso. Então, por vezes, torna-se difícil. Sim, é difícil, mas eu quero saber como é que conseguiste contornar isso. O que é que tu fizeste para contornar isso? Acho que é simples. As pessoas têm que respeitar aquilo que tu... A tua ideia, né? Se tu... Vamos imaginar que tu... Pronto, o teu trabalho é este. Eu tenho que respeitar. Eu não vou estar a dizer que não, eu agora vou-te pagar X, ou o teu valor... Como é que tu é que vais fazer o meu valor? Não pode, né? Eu tenho o meu valor e sei o meu valor. Não é a pessoa é que vai-me dar o meu valor. Não, o teu valor é este. Não, eu é que sei o meu valor. Se tu não me queres contratar, nós somos amigas mesmo. Estou-te a perguntar isto porque serve de exemplo para os outros DJs, aqueles que até vão de graça para poder espalhar o seu nome, que às vezes parece que ajuda, mas prejudica um pouco os outros. Inicialmente, acho que inicialmente nós temos que fazer sacrifícios, né? E algumas pessoas fazem esse sacrifício. Eu já não me posso pôr no lugar dessas pessoas atualmente porque já não estou nessa fase, já passei dessa fase. Então, acho que eu não tenho que estar a mostrar ou provar ou... Acho que já passei. Sim, exatamente. Já és um DJ conhecidíssimo. Eu quero saber qual é a diferença entre ti e os outros DJs. Tu podes dizer, ah, não queres mostrar prepotência ou dizer, eu sou o melhor. Não é isso que eu estou a perguntar. Eu quero saber porquê que as pessoas saem de casa para ir a uma festa em que tu vais tocar e não a festa em que o outro vai tocar. Isso, eu acho que as pessoas é que são livres para fazer essa escolha. Eu não digo que eu sou melhor que este ou que aquele. cada pessoa gosta de... Por exemplo, eu vou gostar de um determinado DJ se calhar porque sou amigo dessa pessoa. Se calhar... Às vezes nem é pelo tocar. Pode ser por amizade. Às vezes chego lá e estou a gritar é... Mas é porque sou amigo dele. Não é? Porque se calhar é um bom DJ ou porque toca muito. Não é? Às vezes é mais por aí. Às vezes amizade. Outras pessoas têm... têm uma... Sei lá, uma química qualquer ou gostam daquela pessoa ou... Ah, tem que haver qualquer coisa. Eu quero saber qual é o teu estilo como DJ. Eu sou um DJ... Digamos que o World Music que toco um pouco de todos os estilos. Dependendo também da temática da festa. Podemos chamar para uma festa que seja mais Hip Hop. Então eu vou mais para aquele estilo. Se for mais House Music também vou para aquele estilo. Não faço... Pronto, tem DJs que fazem um... Uma playlist em casa, não é? E vão tocar aquilo. Não, eu chego lá e vejo... Vejo e adapto-me ao... À festa, não é? Vejo o que é que... Como é que as pessoas estão a interagir, não é? Com que estilo musical. E... E vou-me... Adaptando aquilo. Então tocas em todo o estilo de festas também? Sim, sim, também. Por exemplo, uma festa de guineenses. Sim, sim. Uma festa de cabo-verdianos. Sim. Angolanos com certeza, não é? Sim, é indiferente. Inclusive já tocaste em Angola, não é? Sim, sim, também. Angola, Moçambique. Moçambique, mais? Aqui pela Europa. Pois, estamos aqui no Luxemburgo. Estados Unidos também. Estados Unidos... Ai, meu Deus, que maravilha. Sim. E o que é que tu podes-me dizer de, por exemplo, Angola, Moçambique, Luxemburgo, que sabemos que o Luxemburgo é muito parado, no sentido de noite. Não sei se tu viste isso na noite, porque na noite é diferente. As pessoas são divertidas. Pois, são divertidas, porque não tem nada para... Quando aparece alguma coisa, gastam logo a sua energia toda. Por que é que tu podes-me falar de Angola, Luxemburgo, Estados Unidos, Moçambique? Qual é a diferença entre estes países e Portugal? Todos eles são diferentes. Portugal é uma mistura de... Acho que praticamente quase tudo vai parar ali. E é uma grande escola. Estando ali, acho que estamos preparados para o mundo. Porque temos... Pronto, levamos ali com várias culturas africanas, europeias. E é uma grande escola. E, por exemplo, Angola? A Angola é diferente. Porquê? Por que é que dizes que é diferente isto? Não, é diferente. Angola, estive em Angola, Moçambique. E, pronto, é diferente. É diferente, digamos que hoje em dia, com a evolução, com a internet, com tudo isso, as coisas estão cada vez mais rápidas. E o que antigamente, vamos supor, diziam que... Ah, a música está a bater ali e depois demora não sei quanto tempo até vir até aqui. Não, hoje em dia é super rápido. Está a bater aqui e automaticamente a música já passou para ali, já veio para a Europa, já veio... Isso está muito rápido. Está muito rápido. Antigamente tinham que vir cá, gravar um CD, depois até levar para lá. Pronto, demorava tempo. Agora é uma partilha na internet e já foi. Exatamente. Nestes 15 anos de carreira, quais são os momentos que tu vais guardar contigo se tu tivesse que parar hoje de tocar e vais fazer outra coisa? Tenho muitas alegrias por sítios onde eu já passei. Amigos que fiz, por todos esses sítios também que já passei. Levar só coisas boas. Para além da tua carreira como DJ, ou tu pegaste na tua carreira de DJ e evoluíste, estou a dizer que evoluíste porque tu criaste outras empresas, posso chamar de empresas, não é? Sim, sim. Podes falar-me sobre a marca de roupas, sobre aquela empresa que eu fiquei agora na dúvida, já nem vou dizer o nome para não confundir. Podes explicar-me primeiro, falar aqui da tua camisola, onde diz Ego21. Sim, isto é uma marca de roupa que agora para 2018 vem aí. Não queres me patrocinar? Pode dizer que sim. Mandavas assim umas t-shirts? Pode dizer que sim. Pode ser? Pode dizer que sim. Vou ficar à espera. Tá bom. Vou cumprir. Então explica lá essa ideia de onde surgiu. Pronto, isto foi uma ideia em estúdio, que primeiro veio a B-Studios. A B-Studios é uma empresa 360 que alia a fotografia, o design. Ah, B-Studios do Barata. Não, não. A B-Studios foi criada por mim e o Barata também fez parte da B-Studios. Ai, desculpa, pensei que a B-Studios fosse do Barata. Não, o Barata tem a B-Music, é um pouco parecido e já pertenceu a B-Studios. Pertenceu é da família. Como ele sempre esteve no projeto e sempre pertenceu à família, sempre partilhou e sempre esteve comigo, aliás, desde o início. Então, também foi e é um membro da família. Ah, então pronto. B-Studios é uma criação tua, é um projeto teu, que consiste em fazer, tratar de imagem, fotos... Imagem, fotos, vídeo, produção musical. Agenciamento também? Sim, também de artistas. Temos o site, podem consultar www.bstudios360.com E também tem o Facebook. Sim, Facebook, Instagram. Olha, B-Studios, olha, não sabia. Então tens B-Studios, Ego, Ego21. Porquê o nome? Isto sim é com o DJ Barata. Ah, esta marca de roupas é com o DJ Barata. Sim. Porquê Ego21? Porque na altura lá nós falávamos muito de Ego. Porque vocês têm muito Ego. Não, não, não é porque nós temos, mas isto é uma palavra que nós, por vezes, temos que ter um pouco de cuidado com o excesso de Ego. E então, houve uma altura em que nós falávamos muito do Ego, do excesso de Ego e pronto, e ficou Ego21, porque é o século XXI. E o que é que nós vamos esperar desta marca de roupas? Vamos ver. Consegues conciliar a tua vida privada com a vida de DJ, de Estúdios, Ego? É complicado, não é fácil. Que é uma série de coisas para fazer. Muitas pessoas às vezes não entendem, muitas vezes não têm tempo para estar com os meus amigos. Muitas vezes eles reclamam, mas é trabalho. Eu tenho que lutar por aquilo que quero e por aquilo que gosto, não é? Hoje em dia estou praticamente mais com aquelas pessoas que estão mais comigo, não é? Em estúdio, trabalho. Estou mais, posso dizer, que o meu manager, que é o João Rodrigues, que faz parte da B-Studios, também está na parte do design. Tenho o André Chantre, que é da fotografia. Tenho o MC Sucesso, que também faz eventos. Está na parte da produção de eventos. E também uma grande ajuda lá. Quase como se fosse o meu braço direito, não é? Depois tenho produtores, tenho o Missy Miles, que é DJ também, é produtor. Tenho o Rony, de procuração. Jackson, também é DJ e é produtor. E pronto, são as principais pessoas que estão comigo lá na B-Studios. E tenho a Sara, que é na parte de marketing digital. Qual é o teu objetivo? O meu objetivo é crescer cada vez mais. Muito bem, é de africanos assim que nós estamos a precisar. Bruno, ou Bruno G, ou Bruno G-Star, quais são os teus projetos futuros? Bem, os meus projetos futuros, eu tenho estado agora num projeto que é a Focus Tour, não é? Que o, pronto, onde estou eu e o meu manager, o João Rodrigues. E vamos ter muita coisa agora para 2018. Esse é o principal projeto como DJ. Focus Tour é o quê? Uma tour? Sim, é uma tour como DJ. Tanto eu como ele estamos a trabalhar nisso. B-Studios. Temos as coisas que têm estado a acontecer, não é? Temos os lives lá sempre, todas as quartas-feiras em direto também. Com vários DJs diferentes, de vários sítios. No Facebook? Sim, sim. Agora eu quero saber quem és tu, quem é o Bruno, mas na tua privacidade. Não o DJ, pessoa que o público conhece tu, com a tua família, com os teus amigos. Quem és tu na tua privacidade? Bem, o Bruno é um pouco diferente do Bruno G-Star que muita gente conhece, não é? O Bruno, acho que poucas pessoas conhecem, não é? Como eu referi há pouco, as pessoas que estão mais ligadas comigo no dia a dia, passam a saber, a conhecer um pouco mais da minha pessoa. Em casa também, se bem que passo muito pouco tempo em casa com os meus familiares, não é? Porque estou sempre na correria. O Bruno é bem diferente, é uma pessoa mais calma, mais tranquila. O Bruno G-Star já é outra pessoa, é aquele da noite, não é? No fundo, nós temos que encarnar aquela personagem, não é? E fazer aquele papel do DJ, não é? Assim como um artista, não é? Quando sobe no palco, tem que fazer aquele papel. Isso não quer dizer que seja aquela pessoa, é uma pessoa completamente diferente, mas na noite, o papel do DJ no Bruno G-Star tem que ser uma pessoa completamente diferente. O Bruno, o verdadeiro eu, é uma pessoa mais calma, mais tranquila. Agora eu tenho umas perguntas, sem truques para te fazer. Eu vou perguntar, vais pensar e vais responder como quiseres, ok? Sim. O que é que ainda te falta? Ainda me falta muita coisa, como DJ, ainda me falta. Para a B-Studios também. São coisas que eu tenho guardadas, que as pessoas penso que vão vendo à medida que eu for fazendo. Eu não quero estar a dizer coisas que, não é? E depois as pessoas vão cobrar e dizer, ah, ele disse que ia fazer aquilo, mas não fez. É melhor, eu gosto mais de mostrar do que dizer que vou fazer. Sempre o fiz dessa forma. O que é que tu ainda vais melhorar? Bom, dentro da empresa, ainda tem, pronto, vai sofrer ainda uma grande evolução, isso no bom sentido. Na linha de roupa, no DJ em si também, na B-Studios. São coisas que eu não gosto de falar muito, eu gosto que as pessoas vejam, que possam acompanhar e ver e realmente vão ver uma mudança. Tu és o melhor, hein? Neste caso é naquilo que eu faço, é ser DJ, não é? Um evento de sonho? Acho que um evento de sonho é sempre algo grande, não é? Que tenha muita gente, um festival. Só sonhando é que conseguimos chegar lá. Um desejo? Tornar-me uma pessoa especial, uma pessoa querida e que as pessoas me vejam dessa forma. Agora eu gostava que tu mandasses um recado para quem tu quiseres, pensa mesmo para quem quiseres, tu tens a tua câmara ali e como eu já disse, fala o que tu quiseres sem truques. Bem, o recado que eu quero mandar é que vocês sejam vocês próprios e sem truques mesmo, acho que é esse o recado. Sem dizer muita coisa, acho que é mesmo isso, sem truques, sejam vocês próprios. Muito bem, rápido, objetivo. Bruno, muito obrigada por teres participado aqui do nosso Sem Truques. Obrigado pela oportunidade. Muito, muito direta e objetiva e isso nota-se nas tuas respostas, na tua atitude, na tua forma de fala, responde, ri-se. Muito obrigada. Tens algum cumprimento especial? Não, não, não. Não, não. Não, mas posso... Desinvento, não queres inventar um agora? Mas não sabes disso, não, não é? Não, não. Ah, bom, olha. Muito obrigada. Está feito. Está. Pronto. É, é, é. Pronto.